Música Bom dia Leste e Nordeste, Lina! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando aqui na Leste. Hoje é um almoço diferenciado, né? Ah, pode ter rabada, feijoada, lasanhada, rabanada. Rabanada é Natal, veja. Macarronada assim, ah! Ah, o BG chegando pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. Eu sempre digo a partir de agora, combinado, não sai caro não, quer ver só? Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o consagrado Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho. Vem! Chega! Balanço Geral, com Nicomédia e Felício. Muito bem, Massulo, eu tô aqui, eu aqui. Massulo pediu pra falar que ele não tava comendo, não era coxinha não, tá? Era light. Duas torradinhas e um cafezinho. Boa! Põe o Edinho pra falar também aí. Com vocês, Nicomédia e Felício. Muito bem, na sua revista eletrônica de entretenimento, notícia atualizada, comunicando para os vales da Gerais, né? Eita, coisa boa! Pode vir! Chega! Vem, 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 lá retorna a dança. Vem comigo, não me abandone! Um dia normal, sexta-feira, 23... Ah! E pra quem é ficar comemorando? É um dia normal. Sexta-feira, 23 de agosto, 2024. É, e eu vou dedicar a edição de hoje a aniversariante do dia 25, dia do soldado. Tem um aniversariante especial, a Dona Irascima, minha mamãe. Aí, mamãe, tô dedicando a edição de hoje, sexta-feira, 23 de agosto, ao seu aniversário. É, que se dará, se papai do céu der vida e saúde pra senhora que ele vai dar, né? Vai se passar no domingo, aí a gente vai se abraçar, beijar e comer muitas coisas gostosas aí, Dona Irascima. Vai não, é só família, bebiano, só os filhos. Já tem filho demais e neto demais e sobrinho demais, né, mamãe? O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Cidade Nova. E é uma cidade mesmo, porque esse bairro é bitelo. Ei, bebiano, olha lá a rotatória nas proximidades do nosso endereço. Ali tem a rodovia, né? É. E lá no fundo é onde a gente vai comprar lote, pela fé, né, bebiano? É. Ouro verde está à esquerda, esse bairro grandão ainda não é ouro verde, não. Ah, ele é um loteamento aí, seu nome dele, não. É. É muito dinheiro. O Felipe, a namorada do Felipe, mora ali nas proximidades. Ele tem que comprar um lote lá, olha aí. É. É, eu consigo vender na nossa casa, carro, é, os dois cachorrinhos que tem lá. Dá pra dar uma entrada. Viva a Cidade Nova! Eu tenho amigos aí, lá mora ele, hein? Éder Felício de Moura, meu irmão. Alô, Edinho, tamo junto, Tuíra. Tem também imagens ao vivo nas lentes de... O Wellington, Cunha Lírios do Vale. Esse moço é bom, né? Olha o que ele está mostrando aí, ó. A Lagoa do bairro Castanheiras. Naquele fluxo ali, ó, Lamonier e Nath, que povo que está passando ali, sai lá na casa do Evanique, Lamonier. É. Todo mundo indo pra lá, né? É melhor ir pra lá do que virar à esquerda. Se virar à esquerda, sai lá no cemitério. Meu Deus, é mais. Mas tem que sair também no aeroporto, né? Ali tem o Correios pertinho. Que imagem bonita que esse moço fez, hein? Bebiano, dá vontade da gente ir pra lá apresentar o jornal de lá, Bebiano. Conversa com o diretor aí, com o pessoal do marketing, do comercial. Tem um menino bom aí, o Yuri. Alô, Yuri. O Yuri manda mensagem pra gente o dia todo, você sabe, né? Alô, Yuri. Marca aí, Yuri. Com o diretorzão pra apresentar o jornal direto desse deck aí ao vivaz. Que coisa linda, hein? Aí nesse dia... É... Nesse dia eu vou liberar os cinegrafistas. Quando tiver na câmera 1, câmera 2 fica pescando. Quando tiver na câmera 2, o 1 vai pescar. E a população fica à vontade pra montar uma churrasqueira ali naquela grama. E essa picanha é pra nós. Nesse dia eu vou ser feliz. Mas por enquanto nós estamos aqui. Alô, Cunha! Beijo no seu coração. Cunha, tamo junto. Temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 34 e 93%. Com essa belíssima imagem na lente dele. A lente infalível de Wellington Cunha, Lírios do Vale. É, Wellington. Hoje você arrebentou no foco, hein? Aí deu show, hein? Aí eu gostei, menino. Hã? Caprichou na sexta? Não, na sexta-feira que você fala, né? Ele guardou tudo pra sexta-feira, né? Que essa imagem aí, eu vou te contar um negócio. É pro diretor bater um carimbo lá no papel dele e falar. Aumenta que esse homem é bom. Não perde ele não. Alô, Cunha! Vamos pra cima. Viva Governador Valadares. Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio, como sempre, né? Tá cheio aí, ó.